Olá, eu sou o professor Sérgio Metti Morgenbesser e este é o canal Solução Educar Prime. Nossa aula de hoje será sobre o movimento literário naturalista do século XIX. Boa aula! Na segunda metade do século XIX, ocorreu na França o surgimento e ou manifestação de um movimento artístico-cultural que foi denominado de naturalismo, por ter cunho representativo e objetivo no modo como relatava o mundo do jeito como ele realmente é. Propagou pelo mundo afora pensamentos inspirados pelo darwinismo, cientificismo e determinismo, por meio das artes plásticas do teatro e da literatura, sendo considerado como uma ramificação mais radical do realismo. Fez denúncias sociais e abordou temas delicados para a época, uma época muito conservadora, apontando para a desigualdade e as relações entre o homem e o meio no qual ele estava inserido. O contexto europeu, ao longo do século XIX, passava por transformações políticas, sociais e econômicas, sofridas após a Primeira Revolução Industrial e a Revolução Francesa. As condições de trabalho e oposições políticas formaram bases para as teorias socialistas de Karl Marx e Engels. Charles Darwin publicou, em 1859, a obra A Origem das Espécies, evidenciando o poder experienciado pela ciência e a racionalidade, e, assim, fortalecer os pensamentos filosóficos positivistas que influíram na estruturação e expressões dos personagens literários daquela época, envoltos pela Segunda Revolução Industrial e o cientificismo. Tais perspectivas começaram, no fim do século XIX, a influenciar os nossos intelectuais brasileiros, artistas e escritores, que refletiam sobre o cenário conturbado que se encontrava a política brasileira. A monarquia, em decadência, frente aos movimentos republicanos e abolicionistas, que tinham sido fortalecidos pela Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a Lei do Vente Livre, de 1871, e a Lei dos Sexagenários, de 1885, acabou culminando na abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, que levou ao fim inevitável da monarquia, com a proclamação da república, em 15 de novembro de 1889. A queda do conservadorismo, a quem era atribuído a responsabilidade da queda da crise econômica da época. Em 1881, nesse contexto, a literatura naturalista brasileira teve início com a obra publicada por Aluísio de Azevedo, intitulada O Mulato, um romance permeado pelo preconceito racista e com ênfases deterministas, que nortearam o destino do personagem pelo contexto vivido. Mas se, por um lado, começavam a surgir temas e personagens considerados polêmicos para a literatura da época, tornando homossexuais, negros e pobres os protagonistas das obras literárias, críticos da atualidade consideram tais obras preconceituosas na forma de abordagem dos assuntos, pois marginalizam os personagens, os inferiorizando e classificando seus comportamentos como se fossem somente da classe operária, além de tratar o homossexualismo e a sensualidade feminina como uma patologia imoral, padrões que desfocam do contexto social construído na atualidade. O naturalismo é caracterizado pela linguagem objetiva e coloquial, pelas influências do determinismo, cientificismo, darwinismo e positivismo, por personagens com comportamentos biológicos, patológicos, instintivos e animalescos, explicados pelas forças naturais. Pela narrativa descritiva, a forma clara, detalhada, impessoal e imparcial da realidade. Pela oposição ao movimento do romantismo, mas também por se representar de forma mais radical quando comparado ao movimento realista. Por abordar temas polêmicos que abrangiam questões sobre sexualidade, erotismo, homossexualismo, adultério, incesto, injustiças sociais, vícios, violências, etc., você tem um rompimento com movimentos anteriores. O movimento literário naturalista foi marcado internacionalmente por grandes autores, como o francês Emílio Zola, o inglês Tom Mahard, o norte-americano Stephen Crane, mas também por brasileiros, como Júlio Ribeiro, Raul Pompeia e Adolfo Caminha. Sem contar, é claro, Aloysio de Azevedo, que eu citei antes. As principais obras naturalistas que se destacaram na literatura brasileira foram doutor Aloysio de Azevedo, os romances O Mulato, publicado em 1881, Casa de Pensão, publicado em 1884, e O Curtiço, publicado em 1890, doutor Lourenço Ferreira Leal, Um Homem Gasto, publicado em 1885, doutor Raul Pompeia, o romance O Ateneu, publicado no ano de 1888, doutor Júlio Ribeiro, A Carne, romance que causou escândalo quando publicado, também no ano de 1888, doutora Júlia Lopes de Almeida, o romance A Falência, publicado em 1901, e doutor Adolfo Caminha, o romance Bom Criolo, publicado em 1895. Enfim, eles estavam retratando de forma cruel e exata o cotidiano do... O autor que mais se destacou no cenário naturalista brasileiro foi Aloysio de Azevedo, precursor deste movimento, e sua obra é O Curtiço, que é o maior marco deste estilo literário. Inclusive, tem até filme, que é muito interessante, recomendo. Aloysio Tancredo, belo Gonçalves de Azevedo, nasceu no estado do Maranhão, mas com 17 anos foi morar no Rio de Janeiro, onde estudou na Academia Imperial de Belas Artes. Na Academia Brasileira de Letras, o escritor fundou a cadeira número 4, mas era também jornalista, desenhista, pintor, e um importante abolicionista. Atuando como diplomata, viajou por vários países, falecendo na Argentina, aos 55 anos de idade, deixando uma extensa obra literária, com crônicas, contos, críticas, romances, peças teatrais e novelas. Enfim, um grande brasileiro que merece ser lembrado. Concluindo, os movimentos literários realistas e naturalistas, estilos de época que surgiram ambos na Europa na segunda metade do século XIX, manifestaram similaridades e diferenças. A postura crítica, sociopolítica, a ausência de idealizações no modo de descrever o cenário cotidiano, a verossimilhança e a linguagem objetivas são exemplos característicos comuns a estes movimentos literários, que mostraram a realidade de modo racional. No entanto, o naturalismo se difere em sua perspectiva determinista e pela zoomorfização de seus personagens, abordando os comportamentos considerados patológicos, sem se aprofundar nos aspectos psicológicos, vendo o homem como um ser biológico e deixando de lado o lado sociológico. Isso é uma falha nesse movimento, na minha opinião, mas aí cada um tem sua opinião. Portanto, como fruto das relações, como um meio onde vive a interação com a sua hereditariedade. Eu sou o professor Sérgio, esse é o canal Solução Educar Prime. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. E também recomente para os seus amigos. Busque as nossas aulas anteriores. Elas são tão atuais quanto essa aula que vocês estão vendo. Porque são aulas educativas. Não é política, não é jornalismo, não é nada disso. São aulas educativas de maneira a trazer educação, instrução e cultura. Tá bom? Então, até breve para todos vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.